O que é que é a dor? Oxe, o que é o que? É aqui! Ai meu Deus! Não, passarinho! Opa! É, eu caí porque eu escorreguei! É, escorregou! Escorregou mesmo, então, não tem agora! Agora eu caí porque estava em falso! Estava em falso! Estava em falso! Estava em falso! Diz pra mim! Estava em falso que eu te mando a mão na cara! Você é homem! É claro que eu sou homem! Era homem que agora você não é mais! Vamos! Vamos dormir com o mal!